Sempre de criança, ou quem não gostava de estar a desgarrar, com 81 quase, gostava de voltar lá atrás. Há muito que eu já não via, ou vai, onde nasci, ou vai hoje na companheira de uma saudade, quando quis levar a mim, levou-me à rua onde dei, os passos iniciais, naquela rua cuidei das brincadeiras, como o Chico e outros mai. Mas quando em mim vejo, cada avança, naquele frente as manças voam, ai, quando em mim vejo aquela criança, que brinca com o tente, como outras na minha boa. Levou-me à escola onde andei, quando fiz diversas partidas, lembrou-me às portas, que dei para brincar, tanto que a metade escondida, e na água do Chaparim, para olhar quem segue em paz. Ai, como a gente era feliz, nessas maldades, nesses tempos de rapar. Mas quando em mim vejo, cada avança, na minha frente as manças voam, ai, como em vejo aquela criança, que brinca com tente, com outras na minha boa. Ai, como em vejo aquela criança, que brinca com tente, com outras na minha boa. Amores! — Aplausos! — Aplausos! 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 Obrigado.